Que cabra mais se vergonha, o tamanho macho não se manca, cheio de piolho, lende, aí pinge, pira. Deixa de ser braba, mulher. Braba essa tua espira que não te deixa dormir em paz, mas eu já tenho a solução. O Scabderm. É, Lovaria, eu pensei que tá ficando doida. Tava mesmo, tava doidinha pra te ver dormir sucedado. É, e graças ao Scabderm, eu vou ter um sono lindinho. Uuuu, vai mesmo.